segundo a numerologia o número 9 representa o que foi concluído o número 9 é o fim de um ciclo a realização de tudo dos sonhos das necessidades depois do 9 não há mais nada ele encerra um ciclo que começa com o número 1 então seja bem vindo ao meu canal hoje vou falar sobre coincidências numéricas do número 9 na família real britânica na quinta-feira 8 do 9 o mundo se despediu da mais longeva monarca britânica a rainha elizabeth 2 nascida em 1926 a rainha foi a monarca mais longeva do reino unido tendo reinado por 70 anos a monarca mais famosa do planeta faleceu na quinta-feira 8 do 9 aos 96 anos elizabeth tem nove letras a rainha nasceu em 1926 agora veja como fica quando reduzimos esses números 1 mais 9 mais 2 mais 6 igual a 18 e se reduzirmos de novo 1 mais 8 igual a 9 elizabeth foi a rainha com maior reinado da história da inglaterra exercendo a função desde 1953 1 mais 9 mais mais 5 mais 3 igual a 18 e 1 mais 8 igual a 9 elizabeth nasceu em 1926 1 mais 9 mais 2 mais 6 igual a 18 e 1 mais 8 igual a 9 sua cerimônia de coroação foi realizada em 1953 que somando os números também dá o 9 as cerimônias de despedida de elizabeth 2 começaram na sexta-feira 9 do 9 o funeral da rainha elizabeth será dia 19 do 9 mas as coincidências numéricas não param por aqui vejam agora as coincidências numéricas do número 9 no dia do dia do funeral do príncipe philip marido da rainha príncipe philip faleceu as 9 horas do dia 9 de abril nonagésimo nono dia de 2021 aos 99 anos isso é incrível não é à toa que essas coincidências numerológicas chamam a atenção de muitos o que acontece após a morte da rainha elizabeth 2 há um protocolo que deve ser seguido para os dias após a morte da monarca ela será enterrada dez dias após sua morte ao lado do pai o rei george sexto e do marido o príncipe philip o corpo de philip marido de elizabeth foi colocado no que chamam de royal vault o cofre real já como um destino apenas temporário é que agora ao enterrarem elizabeth 2 vão transportar o caixão de philip desde o cofre real para o lado da rainha veja que interessante o número 9 aparece de novo na cerimônia a cerimônia que deverá contar com a presença de líderes mundiais será realizada às 11 horas em londres portanto no dia 19 de 9 às 11 horas somando esses números o resultado também é 9 elizabeth faleceu aos 96 anos e seu marido philip aos 99 elizabeth tem 9 letras philip tem 6 letras a rainha faleceu aos 96 anos e o príncipe aos 99 anos essas coincidências numéricas e todo o ritual em torno da família real parece romântico mas é triste curioso e também assusta o 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